Nós já estamos de volta e agora é hora do nosso momento de reflexão, não é? Jesus não é um chefe que dá diretrizes e um irmão, na verdade ele é um irmão, né? Aquele que nos aponta o caminho certo que devemos seguir. E mais, gente, muito mais que isso, ele caminha conosco. E além de carregar a própria cruz, ele também nos ajuda a carregar a nossa, viu? Então vamos ouvir a reflexão do Evangelho do dia com Dom Valmor e juntos com ele nos consagrarmos a Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos, por graça de Deus, convidados a escancarar as portas do nosso coração neste caminho do tempo da quaresma para nos deixar tocar pela força da palavra de Deus, particularmente pela palavra que nasce do coração do amado Senhor Jesus quando diz a mim e a você, a todos nós, para uma aprendizagem nova. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Ajuda-nos a compreender este programa de vida o comentário sobre o Evangelho de São Lucas de Santo Ambrósio quando ele comenta Aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja e se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo pois os dons de Deus são grandes não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. Meu irmão, minha irmã, Cristo é a pedra Eles bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo Não recusou também a graça deste nome ao seu discípulo de modo que ele é Pedro igualmente porque terá a firmeza e a constância da pedra, a solidez na fé O convite Esforça-te tu também Por seres pedra Mas não procures esta pedra fora de ti Tua pedra é a tua ação Tua pedra é o teu pensamento É sobre esta pedra que se constrói a tua casa para que nenhum vento mau, nenhuma tempestade do Espírito a possa derrubar Meu irmão, minha irmã, tua pedra é a fé A fé é o alicerce da igreja É necessário o filho do homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas ser morto e no terceiro dia ressuscitar Talvez o Senhor tenha acrescentado isto porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição Assim, Cristo não quis glorificar-se mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento E tu que nasceste sem glória irás acaso glorificar-te? Uma pergunta que deve ecoar em nosso coração Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo e reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama É de gloriar-se da cruz como Ele próprio se gloriou Este o esplendor da fé compreender verdadeiramente a cruz de Cristo Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O filho do homem deve sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo tome a sua cruz cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo Amado e amada de Deus Este tempo quaresmal coloca-nos diante do desafio o que de fato conta O que é que nós precisamos ganhar Se o nosso coração não aprender essa sabedoria nos desviamos do caminho nos deixamos manipular e nos deixamos dominar pela força do maligno Por isso o ponto de partida é compreender o que Jesus diz aos discípulos Ele, filho do homem deve sofrer, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores morrer e ressuscitar no terceiro dia Com esta garantia, compreendendo de fato esta garantia que nos vem de Deus deve em nosso coração nascer uma grande confiança para sermos capazes de renunciar a nós mesmos tomar a nossa cruz de cada dia e seguir a Ele, Cristo porque é este o essencial de sua vida da vida dEle dada a nós e da nossa vida que é também a ser dada a Ele sobretudo no bem aos irmãos pois quem quiser salvar a sua vida nos diz Ele, vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará pois é verdade o que adianta a nós ganhar o mundo inteiro se nos perdermos e formos destruídos aponta-nos a palavra santa de Deus o que devemos procurar e que vale a pena como nos lembra nos sermões São Leão Magno em todo o tempo a terra está repleta da misericórdia de Deus como diz o Salmo 32 a própria natureza é para todo fiel uma lição que o ensina a louvar a Deus pois o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe proclamam a bondade e a onipotência de seu Criador e a admirável beleza dos elementos postos a nosso serviço requer da criatura racional uma justação de graças o retorno porém desses dias que os mistérios da salvação humana marcaram de modo mais especial e que precede imediatamente a festa da Páscoa exige que nos preparemos com maior cuidado por meio de uma purificação espiritual é sem dúvida o banho da regeneração que nos torna criaturas novas mas todos têm necessidade de se renovar a cada dia para evitarmos a ferrugem inerente a nossa condição mortal e não há ninguém que não deva se esforçar para progredir no caminho da perfeição por isso todos sem exceção devemos empenhar-nos para que no dia da redenção pessoa alguma seja ainda encontrada nos vícios do passado supliquemos a Deus a graça da conversão para sermos de fato homens e mulheres à altura dignos da nossa condição de filhos e filhas de Deus supliquemos unidos ao coração da amada mãe Maria senhora da piedade mãe virgem do Cristo Deus lembrai-vos ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido a vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó mãe do verbo encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor amado irmão amada irmã com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a benção de Deus amor misericordioso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre sua família proteja sua casa sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre amém Música 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 Bom, então depois desta reflexão né gente que neste tempo cada um de nós se esforce o máximo para ser um verdadeiro seguidor de Cristo essa mensagem fica então para nós nesta quinta-feira estamos chegando ao final do nosso programa nossa estreia com Juninho Deusermi com música no programa fica para a próxima quinta-feira você é convidado a participar e interagir porque vai ser muito especial vai ser muito bacana viu e agora meu convite é para você acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade nas nossas redes sociais o Instagram aparece aí para você o arroba Manhã da Piedade tem também lá no site da TV Horizonte que é tvhorizonte.com.br barra Manhã da Piedade tem o nosso canal no Youtube youtube.com barra Manhã da Piedade viu acesse e fique bem informado e nós estaremos de volta amanhã com muitas atrações para vocês amanhã tem estreia tem quadro novo de culinária tem três receitas de salada para vocês são práticas super fáceis de preparar com o chefe Luca Bahia viu amanhã a partir das 10 aqui na TV Horizonte e agora eu deixo vocês com imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei convido você a participar desta edificação ajudar a construir essa linda história de fé o telefone aparece para você é o 3269-3100 na sequência você fica na companhia do Assir Antão uma ótima quinta até amanhã fiquem todos com Deus tchau, tchau Tchau. Tchau.